... no meio, chega até onde estava por aqui na tentativa do chute, bateu e o gol! Ivan acompanhando a gente, valeu Alain Vivan, ligados na programação, chegou atrasado agora o Ivonei. Do Ser Primavera de Caravaggio, de novo na marcação por lá, recua mais atrás, faz o lançamento dentro da área de cabeça pra bola, Edivaldo. O Ivonei, Ivonei vai levando a bola, buscando pra frente, de novo, lá com o Edivaldo, Edivaldo tocou na frente. Tocando passes na frente da grande área por aqui, na meta do Ipiranga, na frente do Jans, jogou dentro da área, André tentou o chute pra fora! Na Série B e fazem a final do interior ano da Série C. Chegou na marcação o Adriano por aqui, mas a arbitragem pegou, cortou por ali o Chila, jogou na frente, Jaque domina, marca pro cabelo, mas teve o toque de mão. Lá na frente, pra Pelé, cortou a defensiva, chegou pra Edivaldo, Edivaldo foi na marcação, acabou cometendo a falta, meu Divaldo. Vem na boa pro jogador dentro da grande área, Pelé passa por ali, o Chimite, cabelo, vem na marcação por aqui, arbitragem, pega a falta. Não, na verdade é com o Pingo, né? Já mais cinco vezes, Pingo, gato se lembra, tem sete vidas, né? O TV, em bola, Mafra, Mafra jogou a bola dentro da grande área, passou direto pra... Nosso canal, cabelo, domina, vou correndo entre dois jogadores, foi derrubado com falta, é fácil. Note por ali, mas voltou pro Boré, Boré meteu essa bola pra frente, grande Leandro, na boa por aqui, Pelé. O canal sênior, manda um abraço especial aí pros amigos da Mundo dos Esportes, prepara, olha a jogada. Vem na cheganda, cabelo por aqui, tirou o cabelo, sassaricou, vai tentar o chute, bateu em cima na defesa, sobrou pra cabelo, de novo pra... Mas o jogo, olha, jogou aberto, jogou aberto, jogo dinâmico, já que tocou de lado pra Pelé, tentou o passe rápido, mas chegou... É, Pelé pelo lado esquerdo, jogou dentro da grande área, pra Zé, impedimento, marcado! Exatamente. Eu não tinha reparado nesse detalhe aqui, mas tá certo o meu caro Marcelo Vicari, cabelo de novo, tocou pra Zé, agora pela ponta esquerda, bateu... Tá fazendo agora a posição do Chila, e o Mafra veio mais aqui pra posição que era do Ivonei. É, então houve, houve, não só a mudança... Lá de Fraiburgo. É, parceira da Cultural, olha o chute do Donizete! O lado esquerdo, passou por Lange, deixou o Anjo no pra trás, chegou o Edimbaldo, jogou dentro da área, bateu no atrás! Agora, né, agora ele acordou. É, o de lá, da nossa equipe de comentaristas, a gente tem uma turma de comentaristas aí que são show de bola, né, o pessoal que entende... Do presidente Juscelino. Não, isso é importante, né? Vai dar início a partida... Pra Rogério, aqui pelo lado direito, de novo. Rogério vai fazer o lançamento dentro da grande área, Padilha de primeira pra Imbolê, bateu forte! Pegou o Leira pra Imbolê, bateu forte! Pegou o legal, não! Até achei que o Padilha ia dominar essa bola... A marcação em cima dele, esperando a falta, mas sobrou pra Cabelo, foi pra linha de fundo do Cabelo, chegou em cima da linha, corta a defensa! Cabelo também, né? Cabelo aqui do nosso campeonato interiorano, vem na boa, só não lembra o time, né? Mas joga o campeonato interiorano, agora... A bola chega pra Rogério, aqui pelo lado direito, faz o lançamento dentro da grande área, vai ser Márcio! Matalhos do campo. E vem jogada lá pelo lado esquerdo, faz a proteção por ali, o Evandro foi puxado, prepara o chute pra dentro da grande área, virou, Boré chegou na bola, chebrou pra Tite, cruzou pra trás, André pra ponta defensiva por ali. O Ivonei, depois na sequência, a vitragem pegou falta em cima do Pelé, é isso, Marcelo? André dominou, girou, Rogério chegou, tocou na frente pra Tite, dentro da grande área, tocou, que vinha de trás, efetuaram a conclusão, mas o jogador não entendeu dessa maneira. Edivaldo, na frente da grande área, não deu pro chute, sobrou pro Evandro! Evandro! Gol! Você que participa dos campeonatos interiorano, municipal, enfim, quer ter um... Magnífico em confecção de uniformes esportivos. É, e aonde eu queria chegar, Marcelo, é o seguinte, e você que quer confeccionar um uniforme e procura um patrocínio... Padilha, Padilha, tem Cleito na marcação, tocou de lado, vai ter que voltar atrás pro Rogério, Rogério de perna esquerda dentro da área, sai, soberano, marcha! Sarica, Edivaldo na marcação, cabelo de perna esquerda em cima do Edivaldo, chega na marcação por ali, Padilha, sobrou pra cabelo de novo, pra Canidia pelo lado esquerdo, bateu em cima! É, vai ser autorizado agora sim, Canidia, Canidia, autorizado pela arbitragem, jogou na bola, vai na marcação por ali, fez agora sim dentro do primeiro... Só pra rebater, mas sobrou pra Donizete, faz o lançamento dentro da área, Padilha, pegou pra fora! É, eu vi o jogo, não dá nem pra comentar pela velocidade que ganhou, vai lá de novo... Vai ser autorizado, três homens na barragem humana, bateu com o efeito... O campeonato tava posicionado, nada foi marcado... E agora, Evandro dominou, jogou na frente, pra André... Falta fora da área! Me parece aí, o pessoal chega em cima, o lance no limite da... Mafra pra fora, botou muita força na bola... Pegou muito embaixo, né? Roubou a bola pra Canidia, Canidia, Soberano, tocou pra cabelo... Tem Maibro que tentou o chute, cabelo, jogou pra linha de pundo, só tido da Cultural TV... Rogério, jogou dentro da grande área, nas mãos do goleiro... Faz parte da equipe do Castelinho... Olha a bola sobrada... A Xomáfra jogou dentro da grande área, bateu o goleiro... Da equipe do Ser Caravaggio, na jogada pra lá, Padilha... Padilha também entrou muito bem, Padilha dominou, bateu, guardou... O Márcio bateu, guardou... Gol... 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 Gol...